Agora eu quero agradecer as minhas parceiras, como Iris Tavares, que me investe nesse programa, sempre com peças exclusivas, belíssimas. E também ao Divino Toque, que cuida do meu cabelo, da minha maquiagem, que me trata com tanto carinho. Beijo grande para todas as profissionais do Divino Toque. Lembrando que o Divino Toque é esse espaço aí que você está vendo, completo. Tem de tudo para você, mulher, homem, e ainda ambientes exclusivos, como o ambiente para as noivas, super legal, muito bem cuidado, o espaço tem profissionais simpáticas, competentes, então faça uma visita. Divino Toque fica ali em frente ao estacionamento do Senac, na Rua dos Juventus, Rua João 23, então faça contato, os telefones aparecem no seu vídeo. E olha...